A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora as duas Lauras estão chegando, eu vou descer para recebê-las. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vamos conhecer minha casa? Vamos. Eu sempre gosto, depois que eu acabo o trabalho, pegar alguma peça de roupa, algum acessório. Eu gosto de recordar, eu tenho eles por aí. A gente tem o Street Style Post, o Street Style SP, que daí cada um mostra o lifestyle de cada cidade. Que máximo! Acho que ficarem mais ou menos por aqui, melhor para a luz. Eu atuei numa peça chamada Ligações Perigosas, que eu vou compartilhar com elas. Livro que eu ganhei de presente de uma das atrizes na peça. Olá, olhando para baixo para eles. Meu Deus! Tem foto contigo vestindo, foto segurando roupa, foto de detalhe. Que ideia? Mas escrever mesmo. Querem dar uma olhada? Sim! Certo aqui. Tá. Eu acho que a gente pode subir essas fotos que a gente gostou mais e dar uma visualizada como vai ficar o post no layout. Nossa, eu nunca vi como eu fazia um blog. Olha que legal! Ah, é isso! De Laura por Laura por Laura. E aí Obrigado.